Eu vejo um mundo carente de esperança Eu vejo a vida perdendo seu valor O mundo em que a maldade e o terror Promovem guerras e mortes Não é possível viver sem esperança Sem a certeza do amanhã Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei Ele já venceu na cruz Eu sei que em breve verei meu Salvador Vindo nas nuvens me encontrar E a esperança que um dia eu sonhei Vai estar sorrindo para mim Eu creio Eu creio em Deus Meu Senhor e Rê A cada dia o mal se multiplicará Mostrando ao mundo que o fim já começou A dor, a fome, a angústia e o sofrer Revela a imagem do pecado Mas o amor de meu Deus é esperança De um majestoso alvorecer Me traz a paz e a certeza do amanhã Um novo sol irá nascer Eu sei que em breve verei meu Salvador Eu sei que em breve verei meu Salvador Vindo nas nuvens me encontrar E a esperança que um dia eu sonhei Vai estar sorrindo para mim Eu creio Eu creio em Deus Eu creio em Deus Eu creio em Deus Meu Senhor Eu creio em Deus 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 Eu creio Eu creio em Deus Meu Senhor Eu creio 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 Eu creio